E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. O vídeo de hoje é uma receitinha muito simples pra dar um pump no seu café da manhã. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E se você não for inscrito no canal, se inscreve, deixa o like porque é de graça, não vai cair o dedo e ajuda muito o canal. E além disso, assiste o vídeo até o final que vai ter muita dica boa. Vem comigo no detalhe. O primeiro passo dessa receita é você colocar a goma de tapioca na panela fria, porque senão você vai colocar na panela quente, ela já vai virar um bloco. Aí não vai ter como você comer uma tapioca gostosa, fininha, maravilhosa que eu vou ensinar nesse vídeo. Uma dica bem legal pra você espalhar a tapioca de uma forma uniforme, é você colocar a goma na panela, dá uma batidinha do lado, aí você vem com a colher uniformizando. A tapioca, ela deve ser virada, senão você vai ficar com o lado cru. E outra coisa, não coloque pouca. Goma de tapioca, senão ela vai quebrar. Rafael, mas você tem ralo de plástico? Isso que eu ia falar. Não comprem um ralo de plástico, que é ralo de plástico, gente. Sério, não serve pra nada. Só pra dar raiva. Só pra dar raiva, como a minha câmera Lohane falou. Só serve pra dar raiva. Não comprem ralo de plástico. A gente vai subir a hashtag, não comprem ralo de plástico. Ai, eu não gosto de alho. O alho é muito importante nessa receita, porque ele vai trazer um aroma. Uma croissant. E todo mundo vai perguntar, meu Deus, o que tem nessa tapioca? É só um alho. Um alho cortado finamente, e depois frito no azeite. Então, coloque o alho que você não vai se arrepender. Mas por que o seu ficou tão amarelinho assim, hein? O meu ficou uma amarelinha assim, porque eu usei o ovo caipira. Mas se você não tem o ovo caipira, pode usar o ovo de grande. Aí um truque pra ficar amarelinho. Coloca uma pitadinha de açafrão, ó. Que fica 10. Ai, Rafael, você não usa a pimenta do reino moída na hora? Bem que eu queria, mas infelizmente eu não tenho aqui em casa. Mas o certo é usar a pimenta do reino moída na hora. Ela vai trazer ainda mais aroma pro seu prato. Pra derreter o queijo, eu preciso mesmo colocar a tampa? Sim! Porque senão não vai ter o vapor. E aí o queijo não vai ser derretido. E além disso, quando for derreter o queijo, coloque em fogo baixo. Senão vai queimar, vai ficar horrível. Acho que não é por causa do vapor. É sim. É que você abarra. Então, e cria vapor. Você vê que começa a subir uma fumacinha. A fumaça ADS, aí derrete o queijo. Normalmente quando você vai fazer hambúrguer, você coloca um pouquinho de água assim, ó. E sobe vapor. É por causa disso aí pra derreter o queijo. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever em nosso canal. Também comente o que você achou dessa receita de tapioca. E se reproduzir, marque a gente lá no Instagram. E aproveita e já segue, porque lá eu posto stories diariamente. E fora isso, vem comigo! O primeiro passo dessa receita é a gente colocar a tapioca na panela fria. Por que você não vai colocar na panela quente, Rafael? Porque, se não, vai dar ruim. Ela já vai começar a grudar e você vai ficar uma pelota no meio. Aí vai ficar estranho, você não vai conseguir comer. Você vai ficar uma pelota? Não, é. Não é você, né?